É isso aí, vamos pra décima quinta fase agora. Por enquanto tá tudo tranquilo. Vamos lá, tem uma escada ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Opa! Ah, tem. Mais um troféuzinho aqui. Agora estamos achando o troféu pra caramba, hein. Deixa eu ver o que tem pra cá. Vou nessa escada aqui primeiro. Ih, rapaz. O portão tá fechado. Então é pra lá. O outro portão fechado. Meu Deus do céu, tá difícil, hein. Opa, tem uma corda ali. Ah, eu devo ter que subir aqui em algum lugar. Aqui, ó. Vamos lá, meu parceiro. Beleza. Que bula foi esse, hein. Vamos lá, meu parceiro aqui. Aí, vamos dar outra. Boa. Esse garoto é bom mesmo. E chegamos a uma janela crevada. Vamos aqui, ó. Vou devagarzinho aqui pra não dar bobeira. Olha aí. Ó, rapaz. Pra cair lá pra dentro, rapaz. Não dá pra pular pra lá, nem pra lá. Tem que descer, eu acho. Aí. Nossa, rapaz. Caraca. Tem mais gente, ó. Cadê o outro? Toma, é. Oh, acho que eu conheço esse local aqui, mano. Valeu. Ah, eu sabia que eu conheci esse lugar. Eu já estive aqui, ó. Então, tá. Ele não dá pra mim ir. Pra lá é o local que eu já fui. Então, por aqui. Eu já estive aqui, rapaz. Não tem nada de troféu por aqui, ó. Opa. Tem um ali, ó. Tá biscando aqui, ó. Nossa. É um pássaro doido. Beleza. Beleza. Vambora. Ah, vai eu pular nessas madeiras aqui, que não é muito seguras. Beleza. Aê. Garoto. Não tem algum tesouro aqui? Não, nessa escada aqui não tem tesouro. Não tem nada. Vambora. Aqui não tem saída. Vamos, agora eu tô aqui de novo. Ah. Ah, aqui é aquele lugarzinho, ó. É, cadê o tesouro daqui? Ué. Não tinha um tesouro aqui não, é? Ah. Foi eu que pensei que tinha um tesouro aqui. Ah, vamos pular ali. Opa. Beleza. Opa, vai quebrar, vai quebrar. Aqui estamos naquela corda. Aqui. Eu pensei que tinha tesouro ali, mas não tem. Mais outra janela quebrada. Eita, se esconde. Não acertou a cabeça desse cara, mano. Beleza. Vamos lá. Aqui ia pegar mais um. Aqui é um escovo. Só pode ser isso. Hum. Tem um coração lá na frente. Opa. Aham. É, é o coração. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Esses caras saíram daqui. Tinha um troféu. Mais outro cálice. Agora de ouro. Vamos lá. O dele está escondendo esses troféus. Onde? No bolso da calça? Não, isso eu já olhei, cara. Vamos embora. Vamos lá ali. Agora. Eu tenho que pular ali. Tá quebrando, tá quebrando. Tem que ir pra lá. Pô, e eu já estive lá embaixo, hein? Naquela guerra com os caras. Tem um galão aqui. Eu vou sair logo daqui antes que alguém atire nesse troço. Ali. Nossa, tá muito longe. Será que vai dar? Deu. Ó, na pontinha. Hum, tem uma chave ali. E outra lá do outro lado. Então, eu vou naquela ali primeiro. Andando pelas madeiras que pode quebrar. Aqui é a chave aqui, ó. Cadê? Ué? Não acontece nada? Deixa eu ver aqui se abriu. Não, não abriu. Vou ter que apertar outra. Vamos lá. Sai, Drake. Eu acho que eu tenho que pular ali. Beleza, a outra chave está aqui. Aê, Drake. Aê, Drake. Beleza, hein? Tá bom de salto, hein, Drake. Ó, rapaz, quase que tu cai lá embaixo. Vambora. Entra aí. Ué. Ah. Mais um tesouro. Agora uma cruz azul. Verde. Quer dizer... Vamos lá. Opa, tem um coraçãozinho ali. Deixa eu ver primeiro se tem. Não, não vai ter, não. Aqui é o coraçãozinho. Mas olha só. Só pode ser brincadeira. É isso ali. Tô ouvindo. Lembra do Romã, do Navarro e da pista falsa que você mandou pra tirar eles do caminho? Sim. Bom, eles estão bem em cima da câmara do tesouro. Ah, que porcaria de azar. Olha, eu preciso de uma distração pra tirar eles daqui. Beleza, garoto. Uma distração. A caminho. E, Sully? Que? Quando eles se forem, me encontram no mausoléu. Mas venha pelas catacumbas. É mais seguro por ali. Entendi. Agora eu só preciso passar por esses idiotas sem que me vejam. Vamos lá. Vamos passar por esses idiotas sem eles me ver. O Sullyvon escapou. Espalhem-se. Encontrem ele. Beleza. Agora vamos aqui. Deixa eu me esconder aqui. Opa! Aqui tem uma Sniper. Ó. Sniper é boa essa. Tem um cara ali já. Cadê o cara? Ali, ó. Toma aí, rapaz. Aí você mete a cara. Tchau. Cadê o outro? Toma pra você também. Fica quieta aí, rapaz. Toma. Tem mais ninguém? Acabou? Só tem mais uma balinha. Ali tem um cara ali. Toma, né? Agora eu vou trocar de arma. Troca de arma, mané. Cadê minha arma? Toma aí. Cadê o cara que tava atacando bomba? Eu não matou o cara, mané. Não viu isso, mané? Não morreu, não. Acho que agora ele morreu. Aqui tem só uma pistola. Aqui não tem tesoura. Então vamos lá. Não tem tesoura aqui também. Descer. Tem algum aqui pelo canto? Não. Tem outro canto? Também não. Nada aqui. Opa! Esse cara aqui tá com uma deserta. Vou pegar essa aqui. Essa aqui é boa. Ó, a caveira de prata agora. Maneira. Não tem nada aqui. Aqui é a outra arma. Acho que não tem mais nada, não. Não tem nada. Vamos embora. Opa! Caraca, mano. O cara. Caraca. Vai. O cara não morre. Tem mais um ali. Opa! Opa! Essa aqui é uma escopeta Esbala só Melhor arrumar outra arma, porque essa aqui está com muita pouca bala Quer escopeta? Levar escopeta não Metralhadora, tá boa Opa! Outro troféu aqui, mais outra máscara Tá, eu vou ali embaixo que eu vou trocar de arma, porque essa arma aqui está com muita pouca bala Eu tinha largado uma arma aqui em algum lugar aqui Aqui ó, beleza Eu já achei o troféu, aqui dá para subir? Ih, dá para subir rapaz Não tem nada aqui Não tem nada Vamos lá, vamos subir aqui Aqui não tem nada E ali também não tem nada, então vamos embora Eu sabia que você ia conseguir, e agora então? Não sei, estou meio que improvisando Mas o lugar realmente é aqui Beleza Espera um pouco Tem algo a ver com esses símbolos Símbolo, é? Nossa, e olha quantos símbolos Beleza Ah, esses símbolos estão aqui ó Haha, cara O Romã e o Navarro acabaram com o lugar É, acabaram mesmo Nossa, é muito símbolo Vamos começar ali pela âncora Agora como é que vocês dois chegaram aqui que eu nem vi, hein? Mas vamos lá, vamos começar aqui pela âncora, vamos ver o que que é A âncora... Ah, a âncora parece que está certa Tem certeza de que é o lugar certo? Parece né Aqui as flechas... Ah, as flechas estão ao contrário Então vamos lá Tem que levantar essas flechas aí Beleza Aqui o livro O livro está tranquilão Beleza Aqui o cálicezinho Também está no jeito certo Pelo menos parece né É Aqui a coroa Também É Cobra Cobra Opa Cobra está ao contrário Tem que virar pra lá Ae E aqui Também está ao contrário Tem que virar pra lá Ae Parece que estamos no jogo É 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 O que tem aí? Não sei Pode não ter saída Espera Parece que tem uma passagem por aqui Oh Ah merda O que que foi isso? Sully Sully Saia daí É uma armadilha Sully Sully, você está bem? Sully Sim, sim, estou bem Estou são e salvo Mas você me fez bater a bunda Bom, é melhor você voltar na biblioteca A gente precisa achar outra saída daqui O que que eu fornei? Sim O que eu me deixo mais ouro? No tá xD O que que eu fico? O que eu vou tentar? É É Á